Vai ficar bem maçã de o pessoal perceber que isso é uma bobeira, respeitada a língua portuguesa. Presidência, no termo do parágrafo primeiro do artigo 102 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita a sua inscrição. Essa reunião destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado, secretário de Estado de Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento 3287-2019-10-01-2020, encaminhando, memorando com o impacto da arrecadação do Estado em virtude do aumento da lei do CMS sobre a gasolina. Esse ofício, especificamente, eu não cheguei a mostrar para vocês, posso até mandar uma cópia, se for de interesse de vocês, mas mostra que a arrecadação do ICMS de gasolina de 2018 foi na casa dos 5,9 bilhões e, de 2019, foi na casa de 4,6 bilhões até novembro. Está até aqui. 4,6 bilhões até novembro, de janeiro a novembro. Ou seja, faltando só mais um mês, se fizer a média ponderada, dá em torno de 5 bilhões. Então, mostra uma queda de receita de 6 para 5 bilhões. E aí é a curva de Laffer, que eu tanto bato nessa tecla com os deputados poderem explicar. Aumentar imposto não significa aumentar receita. Enfim, ofício do senhor José Raimundo Gomes, presidente da Câmara Municipal de Caetés, prestando informações relativas à comissão número 4.995, de 2019, dos 5 de 12 de 2019, solicitando a marcação de audiência pública para debater sobre os serviços prestados pela Salitur e Caeté. Parece que a gente vai aprovar, não é, Ográ? Parece que a gente já vai ter um requerimento para poder aprovar isso daqui. Ofício do senhor Marcelo Rodrigo Barbosa, coordenador do PROCON, da Assembleia. Está aqui, mais uma vez, prestigiando aqui a audiência. Muito obrigado pela presença. Prestando informações relativas ao requerimento da comissão 5.706, de 2019, no dia 6 de 2 de 2020, encaminhando informações prestadas pela ANTT a respeito da atuação desfavor das empresas. Salitur, PBA, Pássaro Verde, relacionados ao descumprimento da gratuidade à pessoa idosa. Ofício do senhor Alberto Lopes. Você quer comentar um pouquinho, Marcelo, sobre o ofício? Ok. Ainda não tive a oportunidade de ler eles, por isso que eu não estou comentando. Ofício do senhor Alberto Lopes dos Santos, vereador da Câmara Municipal de Itacarambi, e nos termos de requerimento aprovado naquela Casa Legislativa, solicitando realização de audiência pública na Assembleia para debater serviços prestados pela Copasa e CEMIG, no município de Itacarambi. É isso aqui, olha. Você quer... Você quer... Tá. 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 Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação dos precios, das proposições sujeitas à apreciação em plenário. É o primeiro? É. Sobre o projeto de lei 3.102 de 2005, recebo o requerimento pedindo para que seja retirado de pauta. Então, já ponho em discussão o requerimento. Em votação. Todos os deputados que aprovam penalistas, como estão, aprovado. Então, retira-se de pauta o projeto de lei 3.102 de 2015, primeiro turno do deputado Elismar. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 4.574 de 2020, turno único, do autor, deputado Delegada Sheila, requer que seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais, MPMG, em juiz de fora, pedido de providência para verificar o motivo pelo qual os preços de combustível das cidades não foram impactados pela redução anunciada pela Petrobras. Em discussão. Não havendo oradores. Em votação, aqueles que aprovam penalistas, como estão, aprovado por unanimidade. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento número 6.497 de 2020, deputado Raul Belen, que requer que seja encaminhada ao senhor Reinaldo Passanese Filho, presidente da Companhia de Energia de Minas Gerais, pedido de providência para que a manutenção do posto de atendimento de CEMIG, no município de Araguari, bem como a manutenção da equipe técnica, composta por 10 funcionários, sendo 7 de operação e manutenção, dois em atendimentos de grandes clientes e um no atendimento ao público, uma vez que a transferência dos técnicos para outras localidades dificultará o atendimento aos consumidores da base regional composta por Araguari, Cascalho, Rico, Indianópolis e Tupaciguara. Em discussão. Queria falar um pouquinho, porque teve um requerimento bem similar a respeito dos mesmos problemas, aqui em outra cidade, e eu pedi para dar uma segurada no requerimento e ir até a CEMIG para poder conversar com o presidente da época a respeito disso. E eles explicaram que realmente eles têm trabalhado para poder diminuir os postos de atendimento, mas aumentando na questão de pessoas para poder atender a infraestrutura da região. E, com isso, eles chegaram em uma diminuição de custo, em um aumento de emprego e em uma melhoria de satisfação do cliente. Sendo assim, eu vou ser contra esse requerimento. Mais alguém quer discutir? Em votação, aqueles que votam em favor, permanecem como estão. Aprovado por dois votos a um. Pela ordem, senhor presidente, eu queria fazer um comentário também sobre esse assunto. Por que vontade. Porque várias cidades também trouxeram o meu conhecimento sobre esse problema aí. O que acontece um pouco também é que algumas cidades estão sendo penalizadas. Por exemplo, tinha um posto em Campos Altos. Eles retiraram de Campos Altos e puxaram para Araxá. Só que o posto de Campos Altos já atendia outras localidades, chegando a ter 80 quilômetros de Campos Altos. Com a retirada do posto de Campos Altos para Araxá, a distância ficou quase 300 quilômetros. Então, veja bem. O que acontece na realidade? No dia de chuva, igual nós passamos agora essa temporada, se algum problema acontece em uma cidade a 300 quilômetros de Araxá, até que essa equipe consiga deslocar pela estrada, com chuva, se foi à noite, a localidade lá na ponta é penalizada pela demora do atendimento. Isso tem causado e tem sido uma realidade em Minas Gerais. Por isso que eu votei a favor do requerimento, para que a CEMIG também abra um pouco mais o diálogo e esclareça um pouco mais até a própria população, que a população entenda por que a companhia tem tomado essas medidas. Eu acho que por isso é pertinente este requerimento. Ok. O que você acha de a gente pedir, então, fazer um requerimento, pedindo para que a CEMIG informe? Como está se dando essa postura, esse processo de fechar? Porque é Minas Gerais inteira, sabe, deputado? Ela tem tomada em Minas Gerais inteira. Porque, pelo que eu entendi, é que quando ele fecha um posto de atendimento, é, na verdade, fechando apenas o custo fixo. Sim. Mas ele permanece com empregados terceirizados naquele setor. Não, na realidade, não. Eu vou te dar um exemplo bem claro do que eu vi que aconteceu. Campos Altos. Ele fechou o posto, eram dois funcionários da CEMIG, e ele atendia a região. Então, ele fechou o posto em Campos Altos e puxou para Araxá. Esses dois foram para Araxá. Quer dizer, o número, ele não diminuiu o número de pessoal. Mas acontece que a distância ficou muito maior para o atendimento final do consumidor. Entendeu? Então, uma distância que era 80 quilômetros, ela pulou para quase 300 quilômetros no atendimento. Então, eu acho que seria muito pertinente mesmo trazer aqui, porque é o consumidor, para que nós possamos entender da companhia qual é essa metodologia que ela tem empregada. Eu acho que é de bom termos, sim. Então, o que se a gente pedir um requerimento para entender melhor esse processo, é, identificando quantos postos foram fechados, quais foram as medidas tomadas para poder evitar qualquer tipo de constrangimento ao consumidor, e, principalmente, verificar se já foi feita alguma pesquisa de satisfação para poder apontar se houve alguma alteração ali do serviço para o Estado. Acho perfeito esse requerimento. Acho perfeito. Vamos fazer? Vamos dar uma resposta para o consumidor. Ok. Cleitinho, tem interesse também de participar? Está bem. Ok. Eu vou suspender, então, para a gente confeccionar esse requerimento e a gente assina junto, Zé. Ok. Beleza. Mas é isso que acontece. Não é um número. Estou. Apresento esse requerimento, presidente, para que seja informada a presidência dessa casa, os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão do Secretário de Desenvolvimento Econômico relativa ao ano de 2019, na questão da Assembleia Fiscaliza. Seria o tema de liberdade econômica a tratar os desafios para a implementação da Lei de Liberdade Econômica no Estado de Minas Gerais. E o outro requerimento seria, para que sejam informados ao presidente dessa casa, os temas a serem enfatizados na prestação de serviços sobre a gestão do Secretário do Estado da Fazenda relativa ao ano de 2019, também no Assembleia Fiscaliza, no tema do seguinte, eficiência tributária na arrecadação do CMS sobre combustíveis, informações sobre o impacto na arrecadação em virtude ao aumento da alíquota do CMS sobre a gasolina, contendo dados e interpretações econômicas, incluindo a curva de Laffer, reforma tributária, avaliação das propostas para a reforma tributária em discussão do Congresso Nacional e nas perspectivas de sua aprovação, substituição tributária, informações relativas à avaliação da redução da aplicação do regime de substituição tributária a partir do monitoramento dos efeitos da arrecadação e no ambiente de negócios dos Estados, como Paraná, Santa Catarina e Goiás, que retiraram diversas mercadorias citadas no regime. Obrigado, presidente. Em votação dos requerimentos, deputados e deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Bartô. Ainda aguardamos a confecção do requerimento a se tratar da CEMIG. Ficou adequado? Deixa eu dar só uma olhadinha. Requerimento sobre a mesa. Eu tenho que passar para o Cleitinho também, que é da minha autoria, do Zé Guilherme. Repassa a palavra para o vice-presidente Cleitinho. O senhor vai afirmar junto com o deputado Zé Guilherme? Isso. Uma vez que requerimenta de mim a autoria, bem como a do deputado Zé Guilherme. É. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Deputado, que subscreve e requer de vossa excelência nos termos regimentais, pedido de informações da Companhia Energética de Minas Gerais e CEMIG, sobre o número de postos fechados em municípios mineiros. As medidas que estão sendo tomadas para antenar os efeitos desses fechamentos, bem como pesquisa de satisfação realizadas com os usuários desse serviço. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Bartô. Obrigado, Cleitinho. Cumprida a finalidade da reunião, o presidente agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, termina a laboratória da ata e encerra os trabalhos. Obrigado a todos. Obrigado.